E aí a beleza tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu não vou tá jogando em tubo gás comprando o passe vamos lá não vai tá aqui comprando o passe aqui você pode ver que eu já peguei umas coisas deixei só um negócio de dar roleta aqui não vai tá aqui comprando o passe vamos lá Compramos aqui o passe aqui ó pode ver que chegou as coisas vou pegar vou tá pegando aqui vou deixar azulito para girar na estança para ver se não está certo igual é o melhor que eu vou pegar na outra dança acabou não vai tá aqui coisando aqui ó ó E aí 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 peraí quando vai se inscrever no canal deixando like compartilhando e comentando aí Chegou um novo modo se quiser que eu esteja jogando como assim Faz o seu comentário aí que não vai estar jogando Eu contraí Pronto Pegamos aqui a última coisa Agora vai estar aqui pegando as bolsinhas Pegando aqui as coisas aqui Deixa eu ver se tem água que eu vou pegar aqui Pronto Agora vai estar pegando aqui a primeira esquina Vamos ver o calendário Achei bonito demais Agora vai estar aqui girando Peraí Primeiro passo para a pessoa pegar o negócio Tem que fazer isso Vou ensinar aqui uma técnica Não sei se vai prestar né Mas vamos lá Vou botar esse coisa Vem aqui Negócio idioma E botar no mais que você não entende Se você não entende mais você bota aqui Pronto Se não maquia aí você vem lá Você vai lá e ó Pega um esqueletinho lendário Tchê É Eu queria montar esse esqueletinho lindo Peraí 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 Outro lugar Ah Outro Ah Eu já ia falar Minha técnica deu certo Aí tá vendo Epa que raro Depois tá Mas não é isso É que ele vai não é raro Vamos lá Ah É Não é muito bonito mas Tá bom Até que vira no chão aqui Vem correndo de novo Vem correndo Vem correndo Olha o lugar ali Ah Tá vendo uma tacheta boa mas Nós vai tá aqui usando outra técnica Ó a primeira ó deu certo Pegou o esqueletinho Primeiro nós vai tá aqui usando outra Aí cê vem aqui Cê pega a tacheta aqui ó Cadê ela Olha aqui a azul Essa daqui É essa daí mesmo Cê vai usando ela Aí cê vem aqui O idioma Cê bota aqui no Na França Cê bota aqui na França Cê bota aqui na França Tem uma aqui um raro Vamos tá Girando aqui outro Vai tá girando aqui outro Às vezes vai ter sorte De novo Na primeira é igual sorte Não é mais uma segunda Ó Um épico Épico Tá é o mesmo épico Aí nós vai aqui de novo Tem que fazer esse bug um monte de vídeo Nós vai aqui de novo Usar outra roupa Deixa eu ver Não tá usando Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Aqui Ela tá usando essa daqui Da Joaninha Ela vem aqui no idioma Aperta em Japão Não é Japão Cadê Japão Cadê Japão aqui ó Ui Tu vai não 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 Esse daqui não Não vai nesse daqui Aí Aí vamos lá Tá girando Nem comer E vamos deixar isso daqui agora Vamos deixar Vamos deixar Ganhei um skin feio Que daqui é feio Vou ver lá na cabeça Agora vamos Pra girar uma rara daqui É a reunião melhor Mas não não Aqui Afinal é melhor de tudo É Vamos Esse Esse guerreiro aqui Vamos lá Pra que esse dia Eu vou passar Ó Vamos ajudar A minha 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 Eu vou pedir Um A minha A minha A minha A minha Lendara 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 Pinguim Pinguim é bonito Pinguim Agora chegou A parte que vem Acê daqui Tá tirando isso aqui Lendara Lendara o papai não é o primeiro, é o papai não, que o outro já tinha aí eu trocar raposo, 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 não agora chegou, vamos gerar essa daqui o papai não vai ter que iria a direita onde? não vou ter que iria a direita aqui ah vai pegar o primeiro gatinho né? que eu ia dizer que era bom, pronto deixa ver se ela já girou tudo o papai não vai tá com 9, andara, andara Não, pelo menos vem esse negócio aqui bom, esse doutor, deixa eu ver, tem lá não, agora vem lá, agora torço por mim, eu posso ganhar pelo menos, pelo menos é lendária, eu posso ganhar pelo menos especial, agora vamos lá, olha o que rola aqui, vamos gravando no seu lado do celular, comentando e compartilhando, agora vai, especial, especial, primeiro raposo, primeiro raposo, é raposo, mas eu queria um especial, tá bom, agora vamos tá pegando aqui a skin, especial, a minha primeira skin especial, muito bonita, baixada demais, ela tá pegando no meio do coração, eu vou gravar pelo cantura, é, coletando tudo, agora a norma tá aqui, vem nas skins que nós ganhamos, ganhamos muito, essa aqui foi minha preferida, essa e essa, que eu gostei mais, não tá usando isso, não, ela tá jogando uma, peraí, não tá jogando uma aqui, mas peraí, deixa eu girar uma aqui, deixa eu girar uma, vamos tá girando aqui, três, vamos lá, isso é por mim, para tá pegando um especial, um especial, lendário, quer dizer, um, a outra, é, ganhando uma coisa boa, a última, a última, a última, agora é especial, 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 é, 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 vamos ganhar o primeiro, eu tô lendária, ganhando o primeiro, eu tô lendária, é, aí, pronto, vamos tá jogando aqui, outra aqui, uma parte aqui, vou botar aqui no português, tá jogando um novo mapa aqui, para mostrar para vocês, vamos lá, tô jogando aqui, novo mapa, com a nova, esqueci de, de botar aqui, a coisa, o imus do coração, esqueci de botar, não vai tá aqui, jogando um aqui, jogando um novo mapa, com a nova skin, baixada demais, vai aumentar aí, se você quiser que, você, se quiser que, eu grave com o meu primo, jogando esse mapa, e não, 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 ah, velho, morrendo, não vai tá aqui jogando o outro, para botar o imus do coração, mas não tá trolando aqui, esse cara aqui, não vai tá aqui botando o imus do coração, olha aqui, né, acho que é aqui, não, não, aqui, não, aqui, tá aqui o imus do coração, vamos tá aqui trocando por essa, deixa eu ver, deixa eu trocar essa aqui, por essa daqui, para ir mais baixada, ah, não, vamos tá adicionando aí, o imus que nós ganhamos da guitarra, troca dessa, ó, baixada demais, essa ou essa, essa daqui é mais legal, tô trocando o negócio da risada, e botando essa daqui, pronto, vamos lá, tá jogando novo mapa, será que o gente tá aqui, para não tá, tentar ganhar, né, e começando aqui, você dá nota aí desse passo, se, de 1 a 10, anota o que você achar, se esse passo aqui, foi mais bonito que o outro, eu tô achando que ele não foi, mas, pelo menos, é bonito também, mas, o outro é melhor, sim, mas é que é baixado demais, essa skin, olha, ai, baixadona, eu vou tá chamando o meu primo, para jogar, esse mapa, eu encontrei ele, mas vai sair o vídeo amanhã, eu jogando com o meu primo, tomara que saia, gostando do vídeo, eita, 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 ah, quase, pessoal, pensei que nós já morremos de primeira, não é possível não morrer de primeira não, não é possível morrer de primeira não, vamos tá aqui, jogando uma, aí, agora estamos indo para a final, será que não vai para a final, será? vamos ver se não vai para a final, eu queria muito esse dragãozinho, baixado demais, dragão, mas eu estou ganhando uma lendária, pelo menos, eita, eita, bugou, ai, coisa, sei que é que nós, ah, morremos, morremos, eu não mostro muito esse jogo, se você tiver gostado do vídeo, comenta, compartilha, inscreve no canal, deixa o like, se você quiser que eu jogo com o meu primo aí, comenta aí, tchau, tchau,